Desculpa, pessoal. A gente tem uma caída aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Está todo mundo assistindo aqui a tela. Vamos lá. Beleza, vocês estão assistindo a tela, né? Vamos lá. Assim que você loga no PFSense, você tem o nome da máquina, você tem o usuário, tá? Você pode ver a tela. A resolução não está legal? Você quer uma resolução maior? Deixa eu ver se eu consigo a resolução maior. Vê se aumentou um pouquinho, pessoal. Luiz, vê se está legal agora. Aumentei um pouquinho. Como é que está aqui? Vamos lá, pessoal. Então, assim que você loga, você tem aqui o nome da máquina, o usuário, tá? Você tem um sistema que está rodando, a BIOS, tá? A versão do PFSense. É interessante isso aqui, tá? Aqui, no caso, a gente está sem internet, mas quando tem atualização, vai aparecer para vocês, tá? O tipo de CPU. Traz mais informações da máquina, tá? O DNS dele, a carga média, utilização da memória, utilização de swap, utilização de disco. Então, é muito interessante, porque aqui na hora você já tem todas as informações, inclusive aqui. A gente, a internet que você tem, e todas essas informações aqui, você pode, por exemplo, você quer fechar isso aqui, tá? Fechei isso aqui, tá? Então, você pode botar até mais componentes aqui na sua tela inicial. Por exemplo, eu quero botar estatísticas da interface, né? Eu quero botar, por exemplo, pacotes instalados. Então, aqui eu vou botando aqui, ó. Quais são os pacotes instalados? Aqui eu vou mexendo, tá? Eu vou alterando aqui do jeito que eu quero, tá? Bom, e aí eu, depois que eu alterar, eu salvo o layout. Então, esse layout aqui vai ficar padrão para vocês, tá? Então, aqui, o que eu gosto de botar aqui? Eu gosto de botar o que você mais usa. Se você usa o portal cativo, se você usa, por exemplo, OpenVPN, por exemplo. Se você usa, por exemplo, Registro de Faro, tá? Então, se você usa isso tudo, eu gosto de estar botando aqui. E no final, eu mando salvar, tá bom? Vamos lá. O primeiro menu do PFC Sense é o menu de sistema, tá? Lida com toda a parte de sistema, tá? Então, quem foi que falou? Cristiano. Ó, sincronização de autodesponibilidade. Você consegue acessar por aqui. Coteamento. Por exemplo, aqui você tem um wizard, tá? Você tem uma configuração wizard, uma configuração padrão, tá bom? Você tem gerenciador de certificado, por PFC Sense, tá? E gerenciador de usuários, tá? Então, você pode, por exemplo, você pode criar, aqui no caso, o jogo que tinha criado um usuário admin, você pode adicionar mais usuários. Interessante que você não use o usuário admin, tá? Você cria um outro usuário para você estar mexendo com ele. Aqui tem a questão de atualização também, tá? Você pode atualizar aqui os pacotes, tá? E você tem aqui, por exemplo, as interfaces. Aqui no segundo menu, você tem as interfaces, tá? Então, você tem aqui a van e a LAN, tá? Então, a van, ela está pegando por DHCP, tá? Então, ela está pegando, provavelmente, de um modem. E a LAN, a LAN já é um IP estático, tá? Provavelmente, assim, a van pode ser um IP, pode estar pegando de um modem, assim, por exemplo, um DHCP da vida, né? De uma net da vida. E a LAN é o IP estático do gator da sua rede, por exemplo, tá? E aqui você tem os demais menus, né? Por exemplo, você tem um menu de file, que é um menu bem completo. Vou mostrar aqui para vocês a questão das regras, tá? Você pode criar regras. Elas são bem fáceis de... Bloquear SSH, por exemplo, eu quero bloquear o SSH para o IP 177, 124, 247, 104, tá? Então, eu posso editar essa regra aqui. Eu vou vir a essa regra. Eu vou colocar de onde que está vindo o dispositivo, IPv4, TCP. Ação, bloquear ou liberar, tá? E vou botar aqui a... Qual é a porta, né? Que você quer botar, no caso. Aqui você pode botar uma rede também, tá? Aqui você pode estar usando o host, ou você pode botar uma rede, tá bom? Beleza. E aí você salva a regra, tá? Você fez a regra, você salva a regra. E ali você vai e aplica as mudanças da regra. Ok? Caroline, no outro link caiu. É, aqui está todo mundo me acompanhando? Vamos lá. Os serviços, tá, pessoal? Quais são os serviços importantes aqui do PFSense? Você tem o serviço do Chrome, tá? O Chrome, ele é um agendador do PFSense. Você tem o DHCP, o DNS dinâmico, tá? Que a gente usa mais. NTP, portal captive, tá? O servidor DHCP. Vamos usar, vamos ver esse aqui, o portal captive, tá? Portal captive permite que você tenha um portal para poder... para você poder autenticar usuários, tá? Então, por exemplo, você pode autenticar usuários através de um portal. Então, por exemplo, você usa muito isso com Wi-Fi, tá? Então, por exemplo, você quer ter uma autenticação de usuários, você cria um portal captive, coloca esses usuários na autenticação e faz autenticação com eles, tá? VPN, tá? O... 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 É muito usado para comunicação com o Cisco e outros roteadores. L2TP é muito usado para comunicação com Windows, né? E OpenVPN também. O AirGuard, eu confesso que eu uso muito pouco, tá? E aqui é o interessante do PFSense, que são os status, tá? Então, aqui é como se fossem... Ó, por exemplo. O DHCP, então você consegue ver aqui quem que está conectado, tá? Vier DHCP aqui pelo status. Você tem também um dashboard, né? Que é aquele dashboard que a gente estava vendo lá no início, tá? Filas, em geral, tá? Aqui, no caso, não tem nenhuma fila configurada. Deixa eu ver alguma coisa interessante. Logs do sistema, tá? Então, isso aqui é interessante. Por exemplo, você quer ver se está dando algum tipo de pau, aconteceu alguma coisa, tá? Vamos lá. Gráfico de tráfego também é muito interessante, tá? Porque você pode ter gráfico de tráfego aqui da van, da LAN, tá? Então, por exemplo, você pode estar vendo como é que está o tráfego. Você pode até estar vendo, por exemplo, ali no IPsec, tá? E também o PVPM. Você tem também NTP, o portal captive também. As pessoas que, no caso, não tem nada configurado, mas você poderia estar vendo as pessoas que estão autenticando no seu portal. Serviços, em geral, né? Quais são os serviços? Aqui, por exemplo, eu quero habilitar o IPsec, eu quero desabilitar o IPsec, tá? Eu quero rebutar o IPsec. Então, aqui, reiniciar serviço, parar o serviço. E os diagnósticos, né? Que são interessantes. Você pode... Tem uma coisa bem interessante aqui, muito usada no PFSense, que as pessoas gostam bastante, é a do backup e restauração. Então, qual é a vantagem aqui? Você pode fazer um backup de todo o PFSense ou de algum serviço específico, tá? E aí, você faz um download e depois você pode fazer um restauramento. É uma restauração, né? Restauramento é ótimo. Uma restauração. Então, por exemplo, eu quero fazer um backup diário do todo o PFSense. Você vai baixar o arquivo XML. É um XMLzinho. Quer ver? Eu vou abrir no Firefox. Tá? É um XML com toda a configuração completa aqui do PFSense. E você pode depois restaurar esse arquivo. Então, facilita bastante aí para todo mundo. Alguma documentação. Tem um livro aqui também do PFSense para quem quiser ler. Tá? Nmap. O Diogo está na sala? Acho que acabou que o Diogo entrou. Não entrou, não? Não sei se chegou de entrar o Diogo, não. Porque ele está vendo aqui que estava entrando. Mas tudo bem. Acho que ele não chegou a entrar, não. Não tem problema. Ô, Paulo, também tem a situação do pronto comando que você consegue dar comandos da interface aí, ó. Ali na parte de baixo. É. Também tem. Mas embaixo. Legal. Comandos ping também. Tem como fazer também direto. Sim. Você pode fazer um diagnóstico, né? Ping, DNS, lookup, né? Sim. Ah, pronto de comando aqui que ele falou, né? Então, você pode dizer como comando. Vamos dizer como comando aqui, PWD. Ó, PWD é um comando que dá onde você está no Linux, no PFSense. LS. Ele vai mostrar o LS aqui, as coisas aqui. Então, você pode ter tipo um shell aqui e mostrar aqui as saídas. legal, bem lembrado, Gabriel. Pessoal, eu cobri um, assim, um ano passando o PFSense. PFSense é um termo muito poderoso, né? A Linux Solutions implementa a PFSense em alguns clientes, tá? Inclusive, PSEC também. É uma coisa um pouco mais avançada. Controle de banda, né? O próprio autoadisponibilidade que o Cristiano falou. Eu queria abrir para perguntas, assim, se alguém tem alguma dúvida, né? Esse webinar aqui não é para passar tudo do PFSense, né? Só uma breve, enfim, uma breve introdução. É, exatamente. Proxy Reverso, ele é feito com o NingX, ou Luiz Thiago. Se não me engano, eu acho que a gente consegue instalar o NingX. Deixa eu ver aqui. Gerenciador de pacotes. Estou vendo aqui o gerenciador de pacotes. Pacotes disponíveis. Isso, pacotes disponíveis. É, de qualquer maneira, ele vai ter. Deixa eu pegar aqui se o NingX tem. É, eu acho que o NingX não tem. Estou vendo aqui o NingX. NingX é um... Pode ser uma implementação de Proxy Reverso. É verdade, Luiz. Mas, no momento, ele não tem, não. Tá? É... Alguém tem, ó... É, consegue usar... Eu acho que por aqui não consegue, acho que pelo... Pelo Shell consegue instalar aqui, não está mostrando por aqui, por algum motivo aqui não está instalando, ou de repente ele não está conseguindo... É. É o NingX ou o HProx trabalhando com PFSense, exatamente. É... Com a máquina na frente, né? Fazendo o Proxy Reverso. Então, ele tem a parte de IPS e DS, Rodolfo, tá? Ele tem essa parte também. Tá? Então, a gente consegue fazer um IDS nele. E a gente consegue fazer essa implementação específica dele. Tá? Só... O Paulo chegou a falar sobre o NX Filter, também tem como colocar junto com ele? É, eu não sei. É o NX Filter, pode falar, Gabriel. Fique à vontade. Então, aqui eu não sei se o Diogo chegou a instalar o NX Filter, mas ele trabalha junto com o PFSense. No caso, ele... Você desativa o DNS Resolve e o DNS Forward, que vem já instalado no PFSense. instala esse serviço, que por enquanto não tem como instalar ainda ali para aquela parte de pacotes. E ele trabalha em conjunto com o PFSense para... Ah, eu acho que ele chegou a instalar sim. Ele trabalha em conjunto... Você só na internet aqui, o NX Filter, tá? Ah, esse aí é o NX Filter de teste, que eles disponibilizam para a internet. Ele funciona mais ou menos assim. Aí, vocês conseguem fazer filtro por nome. Conseguem fazer toda a filtragem por nome. Por exemplo, quer bloquear o Facebook. Tem como definir horários para bloqueios. Tem como criar usuário, pedir autenticação de nome de usuário e senha. Tem como vincular esse NX Filter para poder pegar nomes e contas de AD. Entendeu? Tem toda a parte de filtro. Tem como criar customizar. Boa adição ao PFSense, né? Trabalhando com o NX Filter, né? Sim, ele trabalha junto. Ele trabalha junto. Se eu não me engano, tem como colocar ele numa máquina à parte, mas ele pode ficar na mesma máquina. Ele consegue trabalhar junto. Legal. Rodolfo, o autodisprimidade é com o CARP, né? O CARP é o autodisprimidade do PFSense. A gente consegue implementar ele. É isso. Eu só peço desculpa pela falha técnica aqui do Diogo. Acabou que na máquina dele, especificamente, a gente tentou vários browsers. São coisas da tecnologia, né? Ele preparou todo o material, mas, por algum motivo, a máquina dele não abriu a apresentação do browser de maneira nenhuma, enfim. Mas tudo bem. NX Filter estável com o PFSense. A gente está trabalhando com alguns clientes já, Cristiano. Funcionou bem? Entendeu? Ele já está na versão 4.5, tá? A gente gostou bastante. Não vi nenhuma... Nenhum grande problema. É o Rodolfo que está falando. O PFSense é muito bom. Eu já uso há alguns anos. Recomendo. É bem estável, né? Porque ele se propõe... Ele funciona muito bem. Tá? E a vantagem é que ele está sempre sendo atualizado, né? A gente está sempre... Eu vou deixar aqui meu e-mail, de novo, tá? Se alguém quiser, enfim, entrar em contato com a gente, para conversar sobre alguma implementação, ou... No caso, ele tem uma série de serviços que podem operar integrado com o PFSense. Exatamente. O NX Filter tem uma série de serviços, né? Bloqueios e tudo, que você pode estar trabalhando junto com o PFSense. Tá? Com o bem à vontade. Bom, a serve é a versão... Esse gráfico aqui é do NX Filter. Esses gráficos aqui são do NX Filter, que são filtrais, Bruno. Ó, o Cristiano está falando. Você é a versão 2.51, agora atualiza alguns bugs da versão 2.50, né? Pessoal, eu nunca recomendo alguém usar a versão 0.0, tá? 0.0 é uma versão que... Geralmente, aquela versão que o desenvolvedor coloca assim, vamos botar para o pessoal testar, né? Eu sempre ponho a versão 0.1, 0.2 e por aí vai, né? A 0.0, geralmente, é batata, né? No software livre, né? Eu nunca... Sempre espero. Saiu 1.0, eu espero sair a 0.1. Aí eu atualizo com facilidade. O Gabriel, quer falar um pouquinho do NX Filter? Então, no básico, é isso. Ele faz todo esse controle, consegue separar por grupos, usuários. Você consegue fazer um controle bem fino do que passa. Ele também tem ali no final a parte de reports, que você consegue verificar quem está acessando. Tem como você filtrar até por IP ou usuário. É na... Clica em report de novo. É aí mesmo, usuário. Ali você consegue colocar por IP ou por usuário. Você consegue filtrar para ver quem está acessando. É porque esse aí é uma versão online de teste. Sim, mas aqui tem um usuário, né? Aqui você tem usuário, você pode selecionar um usuário. É a vontade aqui. Ou todos os usuários. Né? Tem como colocar palavras em whitelist, bloquear domínios. Ele funciona como um bloqueio por nome, né? Por DNS. Ele trabalha por DNS. No caso, você desativa o DNS do Google, né? Normalmente, que é o que usa. E ele fica sendo um servidor de DNS. Legal. Uma pergunta aqui do Luiz. O Faro da Azul já vem com uma configuração default, baseado em uma lista de possíveis de ataque e hack. Pede para você se tem algo do tipo... Tem como você subir um bloqueio padrão nele. E é possível a gente fazer isso. Tá? É isso. Mais alguma dúvida, galera? Também a ideia aqui não é ser muito... Demorar muito também, porque o pessoal está aí nas suas labutas diárias, né? A ideia aqui é só dar uma introdução, tá? Queria agradecer a participação de todo mundo aí. Deixei o meu e-mail aqui, tá? E aí, fica à vontade. Quem quiser me mandar e-mail, trocar umas ideias aí. Saber alguma coisa de implementação, suporte. A Linux Solutions implementa e dá suporte aí ao PFSense. Tá bom, pessoal? Obrigado, Gabriel, também pela participação especial aí. Valeu. Pessoal, tenha uma ótima tarde aí, tá bom? Obrigado a todos. Um abração. Tchau, tchau. 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 Tchau.